Antes de começar esse vídeo, deixa aquele like aí pra estar fortalecendo, beleza? Pra outras pessoas estarem encontrando esse vídeo aqui. Já é, se você é novo, se inscreva no canal aí, mano, pra estar recebendo todos os vídeos aí, todas as notícias de Free Fire e tudo mais, tá? Esse vídeo aqui é bem rápido, beleza? Sobre o novo modo gladiador, eu vou estar tirando aqui algumas dúvidas, tá? O modo gladiador, tropa, no momento ele não é permanente, tá? Ele abriu hoje, dia 6, e vai estar fechando no dia 10, ok? Outra coisa também que tem algumas pessoas perguntando, mano, se tem como jogar com duo, tá? Se tem como jogar com seu amigo aí, beleza? Bom, tropa, no momento não, tá? No momento não, tá? Se você encontrar algum vídeo ensinando, é mentira. Não tem como jogar, beleza? Só se lançar algum bug, né? Se lançar algum bug, vai ter aqui no canal pra vocês, mas eu acho um pouco difícil, tá? Eu acho isso um pouquinho difícil aí, mas vamos esperar, beleza? Como esse daqui é novo, é modo novo, ainda não tem quase nada, a gente tem que esperar, beleza? E pra quem estava perguntando aí, tá? Quem estava entendendo, basicamente, cara, você vai entrar, vai estar selecionando o modo, vai estar caindo com uma pessoa aleatória, e vocês vão estar tirando esse X1 aí, ok? Bom, basicamente é isso. É um vídeo bem simples, tá? Só pra estar explicando pra vocês isso aí, que não é permanente por enquanto, não tem como jogador, beleza? E também ainda só as coisas não infinitas, tipo gelo, armunição, talvez num próximo upgrade aí desse jogo, tá? Desse modo X1 aí no Free Fire, tá? Espero ter ajudado vocês, beleza? Eu tô gravando esse vídeo porque tem muitas pessoas perguntando, e também porque tem muitos vídeos fake aí no ar, já é? Mas é isso aí, mano. Falou e foi. Até o próximo vídeo. Tchau.